Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui continuando a nossa série de Separate Ways Exatamente do ponto onde nós havíamos parado, se você perdeu alguns dos episódios anteriores, assiste lá que tá ó Supimpa! E lembrando também que eu tenho uma série do Resident Evil 4 Remake completa aqui no canal em 4K Ô mano, dá pra calar a boca velho que eu tô fazendo a intro aqui pra galera? Pelo amor de Deus, fica resmungando? Enfim, bora lá gente, se você puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço demasiadamente, tá? Destrua todos os medalhões azuis, padrão, vamos destruir Eu também tenho irmão, ó, várias coisinhas raras pra você comprar, ó Ele curte né, ele curte mano Bom, temos aqui a coronha da Red Nine, não sei se vale a pena pegar Poder da faca, durabilidade Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou... não, acho que durabilidade tá bom Poder de fogo da Red Nine de 1,50 pra 1,80 Ou escopeta de 7,50 pra 9 A sniper, eu tô com medo de vir uma sniper melhor, saca? E eu gastar aqui Mas beleza O poder de 13 pra 15 Mano, eu tô assim, segurando minhas pesetas Cadência de tiro era uma boa Capacidade... é, capacidade de munição é crítica na Red Nine, hein, mano Vamos botar isso aqui Vamos botar só a bitoquinha dessa aqui, a bitoquinha, a bitoquinha Eu vou mãozinha dessa aqui, 25 mil, não, 25 mil é cara demais, né 25 mil é cara demais Deixa eu ver dos medalhãozinhos ali de novo Pera aí Vou comprar, deixa eu ver se tem algum amuleto maneiro aqui Frequência de bomba de fabricação de munição de pistola É, acho que eu vou comprar esse aqui também, baratinho Beleza, amuleto de urso fofo Menos um de pólvora na fabricação, muito bom, mano Temos aqui, ó, receita de granada Nossa, isso aqui é bom, hein Receita de granada de atordoamento Receita pra flash grenade Vou pegar, mano, vou pegar Tá bom, não vou gastar muito também, não Vou fazer o seguinte Personalizar Dá pra gente pôr dois aqui, né Calma aí, esse aqui é o da munição submetralhadora Ah, não, só dá um? Não, pera aí Ah, tá, tá sim Dá pra equipar três Pô, eu tava já achando que eu tava bugado a minha mente E a minha faca, tá boa? A minha faca tá quase quebrando, mano Fazer o seguinte Repara essa faca aí Vou aproveitar que eu tô com muita faca de cozinha Eu vou vender uma, mano Sem maldade, hein Cadê as facas de cozinha? Aqui Vou vender uma Tá bom, Luiz Temos dois O último deve estar numa sala acessada pela muralha do castelo Você leva todos até o topo da montanha Eu vou estar lá com o seu âmbar Ah, e aqui vem mais informação que coletei sobre a pedra velha Enviando agora Vira arquivo, deixa eu ver Nossos experimentos ainda estão em andamento Mas eu já vi que a cobaia tem um grande potencial Para resumir as descobertas até aqui Mesmo em estado de animação suspensa Ela mantém a influência sobre outros parasitas Ela parece ter o mesmo órgão que a espécie dominante Provavelmente com o mesmo nível de controle Ainda não temos método para despertá-la Além do mais, depois do acidente fatal Decidimos tomar mais precauções e isolar o âmbar em uma proteção Também é por essa razão que planejo transferir o laboratório Para a nova central de comunicação Acho que é aqui que me despeço de Dom Quixote Foi o Luiz que descobriu essas coisas Mas o Saddler não confia nele Só espero que ele fique de bico calado Anabel Garcia Escudeiro, chefe de pesquisa Tá, é a chefe de pesquisa da divisão do Luiz Nas épocas de Umbrella É, não tem o besouro aqui, gente, ó Tem um peixe Será que vale a pena dar um pipoco nesse peixe e levar? É Mal cabe esse ashigan aqui no meu inventário Mas beleza, deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo dar uma organizada aqui Pronto, coube Só que tem um ashigan gigante aqui, mano Pera aí, dá para fazer munição? Não Podia ter pego o grandão, né, véi? Se bem que nem acabei, para falar a verdade Acho que eu já vou até vender ele, hein Sinceramente Vou até vender esse ashigan logo Que eu estou aqui na boquinha do Gol, mano Irmão, você gosta de peixe fresco? Aqui, ó Para você, ó Ashiganzinho delícia para você, mano O grandão não vai caber aqui não, gente Sem chance, mano Sem chance Tá Pera aí Temos aqui Pera aí Que ali, ó Ali é o labirinto, mano? Acho que ali é o labirinto, véi Uh Berilho Beleza Cara, o jogo está um pouco escuro para mim aqui Nessa área Opa, já estou vendo o medalhão Será que vai daqui ainda? Vai Ih, olha lá Ah, não Esse cara é muito chato, véi Esse cara é um nojo, véi É dele Cara, que bicho Imundo, né, cara? Esse bicho é imundo, véi Eu odeio esse bicho Vou matar ele o mais rápido possível Oi E aí Tudo bem, meu querido? Que prazer, véi Cadê ele, mano? Vou pegar esse bosta desse bicho logo Não vai ficar me infernizando aqui Tá ali em cima Consigo subir ali não, Aida? Consigo Então sobe, sobe, sobe Vamos dar um chulapo nesse vagabundo aí Cara, é um lixo, né, mano? O que? Sai, sai imundo! Sai, seu imundo! Cara, você é muito sujo, cara Você é muito lixo Pra onde? Olha esse pedaço de feze, cara Correndo, velho Que imundo! Cadê? Essa feze humana Peraí, já que eu tô aqui Vou pegar coisinhas É, não tem espaço pra coisinhas Agora tem espaço pra coisinhas Eu tô te ouvindo vindo aqui, irmão Tô te ouvindo, irmão Tô te ouvindo aqui Morreu nessa desgraça? Não Morreu Eu prefiro arriscar a minha vida Aqui com esses bichos Do que esse Cabeça de gonorreia aí Ficar fazendo essas coisas, mano Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair Morre, vai Pronto Bicharada chata do caramba, velho Mundiça Pronto, agora eu posso ter paz na minha alma Fica aí Fica aí Fica morto Agora, cadê os outros? Vou procurar ainda Vou dar uma olhada no mapa Vocês também são assim quando tem um bicho nojento Assim, tipo É A paz, ela acaba, né? Quando ele tá perto, assim Vocês têm essa sensação de que a paz acaba Você não consegue fazer mais nada Não consegue pensar Eu não consigo pensar, cara Sinceramente, eu não consigo pensar Tem um aqui Do lado da torre Diz o jogo Que tem um aqui Ah, aqui mesmo Acertei os bagulhos A um quilômetro de distância Esse aqui Que tá do lado da minha cara O que você deixou de herança pra mim, velho? Ah, deixou a pré da lunar, mano Agora dá pra atravessar Tá, tudo bem Eu sei que dá pra atravessar Mas deixa eu dar uma procuradinha aqui nas coisinhas No zitzinho Zitzinho Deixa eu ver onde é que tá o outro Tá aqui à frente Mas, gente Vocês viram a despirocada que ela deu? Pra cá, minha filha Aí, ó Tá aqui Isso deve bastar Cumprimos Pior que sabe uma parada que eu vacilei, mano? Eu devia ter visto Se o nosso brother tava vendendo Espaço de inventário Aqui é de onde eu vim Acho que aquele item ali Eu só consigo pegar Ela fica meio doida Com esse treco Por aqui Não, mas peraí Ali eu chegava por fora, eu acho Peraí Por aqui É Não vou deixar essa caixinha aqui Dando sopa, né, mano? Já que eu vi Dá pra mexer nisso aqui? Não Agora, onde que eu uso esse medalhão aqui? Tem uma granada de atordoamento aqui Muito da boa Eu sou meio, assim, averso a usar esse mapa Mas É que, assim Às vezes o item tá tão na cara Você fica meio trouxa Lá no cantão, ó Você se sente trouxa se você não pegar, saca? Tá Aqui por cima Aqui Boa, garota Acabou que eu carreguei a garrafa de vinho, né, mano? O vinho da Dimitresco veio embora Agora é achar o último ingrediente Safira Deixa eu ver como é que tá aqui Nossos tesouros Dá pra eu botar um aqui Eu vou tentar pegar três de cores diferentes Que vale mais Ué, ainda deveria ter um lugar pra gente subir aqui, não? Será que aqui é um... Nossa, diz que tem um caminho lá no canto E o cego, man É Aqui foi onde o Leon passou Que o bicho tá arrebentando tudo aqui, ó Hum Pera aí Pera aí que eu tenho que pegar essa planta, mano Essa planta eu não deixo, não Isso mesmo Eu ainda tenho outros assuntos pra resolver O jogo tá dando pouca cura, né? De trás, de trás Então O que aconteceu com o Olaf? Comi Desculpa, nada ainda Mas o meu ajudantezinho Tá causando uma bela comoção Tudo vai dar certo no fim Desde que você não tenha seu cachorro rindo Sob controle É um bom garoto Previsível Certo Fique com ele Mas não venha chorar pra mim se for mordida Pô, Esquia Tem como você ser só um pouquinho agradável, mano? Não, 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 não Não, 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 não Leon, mudou de ideia? Tenta Caso não tenha mudado Uma dica pra você Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono É difícil bancar babá, né? Legal Essa comunicação a gente recebe meio que do nada mesmo Agora a gente entende Porque ela Ela viu, né? Ela viu que rolou uma treta ali Olá Tudo bem? Melhor bem aí, The Wong Peraí, eu acho que o caminho Tá com cara de ser pra lá o caminho, será? Ou será que deu? Melhor olhar lá embaixo É, eu concordo com você, Aida Mas eu não ia olhar, tipo, agora, tá ligado? Eu ia olhar lá dentro Tinha um cara aqui embaixo Eu vi ele dali Tá camufladozinho, hein? Vou pegar aqui uns espólios A gameplay dela tá mais tática, saca? Tipo Apesar dela ter alguns artifícios muito loucos Tipo ganchos, essas paradas Ainda assim, a gameplay dela tá mais Incrivelmente tá mais cadenciada Ué, trovão Isso aqui não Ela não dá parry Perdi uma vida besta ali agora Tá, a gente veio dali Abrimos a porta Ok Pegamos vários itens Ó, tá vindo vários tesourinhos, mano Quero gastar minha faca, não Deve ser a sala da coleção Uh Lugar novo Isso é uma coisa que eu acho, assim, massa Tipo, tudo bem eles reaproveitarem a parte do cenário Mas tem algumas coisas novas também é legal O mestre da coleção é um chefe folgado e tosco Ele deixa todas as dissecações pra mim Mesmo quando se dá o trabalho de vir aqui A única coisa que ele faz é ficar admirando os seus três espécimes favoritos Numa ordem específica Até a hora de ir embora Eles não tem nada de especial Por que olhar só pra esses três espécimes? Se temos uma borboleta premiada para admirar Um bom pesquisador saberia dessas coisas Três espécimes Vamos ver como é que é isso aqui Eida está analisando esta cadeia hereditária Pera aí São três espécimes favoritos A borboleta é quem ele olha, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa por aqui Só pra saber, ó Aqui são os passos da galera Como é que tem outro arquivo aqui? Abril, nove anos do meu despertar Recebi uma petição por escrito do Mendes Ele quer que eu perdoe a pessoa que por pura tolice fugiu Ele não entende Não é questão de perdoar ou não Só minha nobre missão conta E ele requer inúmeros sacrifícios Uma honra para os que habitam as terras do nosso Mestre Além de que, removê-lo do corpo dele seria uma tarefa impossível agora Ela implanta parte de si na presa Manipulando a consciência e criando uma prisão Num pesadelo desperto A presa fica sob domínio dela Por mais que tente fugir A única forma de realmente se livrar do tormento É matando a mãe Só assim a entidade no hospedeiro também morre Afinal, ela é feita de células especializadas Que não sobrevivem por conta própria Mesmo assim, ninguém é forte o bastante Para abater minha cachorrinha de guarda Pessanta Bom saber Bom saber Ó, temos aqui um bode Parece um, alguma coisa do gênero Possivelmente um dos espécimes favoritos do cara Né Vamos para o próximo Temos aqui um besouro Claramente ele botou os dedinhos no besouro Besouro, bode E Lagarto Besouro, bode, lagarto Ou vice-versa Vamos tentar Besouro, bode, lagarto É, besouro, bode, lagarto E pegamos a borboleta azul Que era o último ingrediente Dá para quebrar o vidro e pegar Dava, mas Ela pôs no bolso, mano Uh Caramba Olha a maletinha do Luiz Que maneiro Caraca, estilo antigo, hein Caramba, ela reagiu Tipo, muito forte Isso vai neutralizar o parasita Mas só por um tempo Tá pronta? Mais ou menos Caraca, no pescoço Caramba E se lembre Não é uma cura Ainda temos que dar um jeito De tirar isso de você E aí, rapaz Ele tá vindo Ih Não tô entendendo Já devia estar funcionando Pega o âmbar e some Quando o parasita tiver sedado Ah, não Esse bicho de novo Não Não posso largar você aqui Não desse jeito Me poupa Eu vou ficar bem Você tem outra promessa a cumprir Tá bom Mas venha me encontrar Assim que isso acabar Tá, mas esse bicho de novo Não Próximo capítulo Até que a DLC é grandinha Grandinha, né Tipo Vamos ver Mas já se vão aí Sei lá Eu trouxe dois episódios de uma hora Uma hora e meia Duas horas e meia Vamos ver Ele pressente onde ela tá Por conta do parasita E aí E aí E aí E aí E aí Açoo! Açonada! Ideia esperta, rapaz! Pixa grande, hein? Ufa! Tá, eu acho que eu não vou para aquelas bandas ali não, hein, gente? Olha o Gerard Derrive aí, ó. Tá. Aqui tá fechado. Eu acho que eu não vou ali fora, que eu tô no cagaço se aquele bicho aparecer. Respeitem o meu medo. Ah, não, vai ser lá para fora mesmo. Ah, não, vai ser para cá. Ué, aqui tinha uma engrenagem daquela. Tá, pera aí. A pegaram tá vindo para cá, mas... O que a gente tem aqui? Eu sou teimoso pra caramba, né, cara? Olha. Que morês, o que? Morês, morês. Moireis. Moisés. Puxei, mas não sei o efeito. Não sei onde é que isso aqui vai ir. Detrás de Timbersee. Oi. Oi, rapaz. Tudo bom? Como é que você tá, meu patrão? Tranquilidade? Como é que vai a família? Esposa? Todo mundo bem? Tudo bem? Peguei uma coroinha elegante. Assim que a gente curte. Pô, valeu a pena. Eu só puxei o negócio e eu não sei qual que foi o efeito, mas beleza. Eida. É, bilhete do Luiz, ó. Espero que seja você lendo isso. Estou indo para os túneis na mina atrás do Leon. Ouvi o Ramon dizer que o comunicador do castelo que o Leon estava indo para lá. Direto para o perigo. O caminho até lá é pela hidrovia. É perigoso, mas vou deixar indicações para você chegar ao lugar certo. Seria essa a indicação? Beleza. Peraí, eu caí daqui, mas... Ah, não. Eu caí daqui. Pô, Luiz, afinal das contas, ele é bem gente fina, né, mano? Meio louquinho? Meio louquinho, mas... Caraca aí, daí. Nem o Batman tem um desses. As transições também estão da hora do... Do jogo. Temos alguns ambientes novos, bom. Olha o Batman aí, ó, reclamando. Tomara que não apareça mais nada aqui. E vai ainda, vai aparecer. Deixa eu deixar tudo aqui no esquema. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Munição de TMP. Querer mais umas munições de 12. Granadinha de atordoamento também. Vamos seguir por enquanto. Não vai abrir. Não vai abrir. Não vai abrir. Não vai dar pra chegar. Não deu. Caraca, eu tô com duas plantas amarelas. Ah, cara, sacanagem, jogo. Pera aí. Vou ter que fazer uma munição aqui, mano. Tá, eu vou fazer de TMP mesmo. Porque eu não usei a TMP no... Opa! Eu não usei a TMP no jogo principal. E eu queria dar uma compensada nisso. Nossa, eu acho que deu um Ghost Shot ali, hein? Agora foi um Erro Shot mesmo. O outro eu acho que foi um Ghost Shot. Que é quando o tiro passa no frame, no... No Hit Box ali, não pega, mas... O segundo foi um Erro Shot. Tá, Splish Splash. Não vou nadar nisso aí. É, isso que é falar. Acho que não dá pra descer ali, né, mano? Splish Splash. Tá, agora... Agora sim. Dá pra gente começar a fazer um... Um bem embolado aqui. Porque normalmente... Ih, rapaz, olha o bicho nojento. Normalmente eu não combino duas verdes. A não ser que o espaço esteja ruim. Venda o Senhor da Hidrovia. What? Ô, irmão. Amuleto dos Iluminados. 20% de taxa de acerto crítico corpo a corpo. Sim, Gray. Pera aí. Tá, agora não tem como eu manter essa Sniper. Agora não tem como. Tchau. Tchau. Vou aproveitar, vou vender essa ampulheta. Beleza. Pera aí, irmão. Deixa eu ver como é que tá a minha coroa aqui. Que dá até pra eu botar bastante coisa nela, hein. É, mas ainda vai faltar um bocado ainda pra... Pra completar. Ah, tá bom. Aos pouquinhos a gente vai. Porém, entretanto, todavia... Ah, não. Tenta aguardar. Dei mole, ó. Podia ter colocado os três da outra cor ali, não vi. Turbinar. Vamos lá. Vou reparar a faca. Essa faca aqui, ela salva muito. Caraca, 30 mil o poder da TMP, mas vai de 1,80 pra 2,10. Ah, pera aí, ô vagabundo. Eu não comprei a Sniper. Olha a cagada que eu já ia fazer. Eu não tenho espaço livre. Pera aí, irmão. Pera aí. Vamos cancelar a compra. Vamos cancelar a compra. Deixa eu ver o que que eu posso vender aqui que tá ocupando muito espaço. Vou vender mais uma faca. Daquela mais vagabunda. Chumaço desse aqui. Eu tenho um, tenho dois deles. Vou vender uma chuboca dessa aqui, que também ocupa espaço pra caramba. Cara, a bicha também ocupa espaço do caramba, né, velho? Mas não queria vender ela de forma alguma. Tá, aqui eu acho que já dá pra organizar, hein? Pra fazer mais munição. Mais uma chuboca foi pra vala. Deixa eu colocar você aqui. Jogar essa granada ali pra cima. Você vem pra cá. Você pra cá. E você aqui. Acho que ainda vai precisar de um espaço, hein? Deixa eu ver. Caraca, ela é muito comprida. E quando tiver liberado espaço. Tá. Mas eu acho que aqui vai dar. É só eu realocar aqui. Beleza. Com show. É. Tá ok. Não tá o ideal não, mas... Tá ok. E você realmente, cara, não tem não. Ah, tem sim, rapá. Como que eu não vi isso? Eu não tinha dinheiro. Nossa, foi muito buro. Você deve estar gritando aí, urrando agora aí, né, mano? O custo-benefício é esse. Não, pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou perder uma grana nesse bagulho aqui, mas vou vender, mano. Eu vou perder uma grana aqui, mas eu vou vender, tá ligado? Vamos pôr dois dessa aqui mesmo. Vai dar um acréscimo de quatro mil. Não é o ideal. Uma ótima seleção à venda aqui. Mas... Cara, isso aqui é luxo, filho. Isso aqui não pode ficar sem, não. Ah, pera aí. Também eu posso comprar. Cadê? Posso trocar também. Eu tenho vinte e duas pedrinhas, ó. O amuleto da Ada. Remove escudos de alguns inimigos com o gancho. Hum. Interesting. Aumenta a taxa de obtenção de recursos. Aumenta a taxa de obtenção de recursos. G. Aumenta a taxa de obtenção de ervas verdes. Isso aqui é da hora e é baratinho, mano. Isso aqui é da hora e baratinho pra caramba. Vamos comprar isso aqui. Nossa, eu gastei dois e tem um cupom de melhoria exclusiva aqui, cara. Eu vou guardar pra isso. Dei mole. Se eu tivesse visto isso aqui, eu não tinha gasto. Mas tá bom. A maleta também não é das piores coisas, não. Vai. Tá. Bora ler isso aqui, ó. Por muitos anos, a hidrovia sob o castelo ficou esquecida. Segundo registros, foi construída na terceira geração pelo Conde Gregório, o arquiteto. O motivo de sua construção não é claro, mas pode ter sido feita para conter os insetos mortíferos que atordoaram seu predecessor, Conde Hipólito. Afinal, a água é um símbolo de pureza para a família Salazar. A hidrovia de Gregório foi redescoberta durante a escavação de um túnel por ordem do Conde Ramon, de oitava geração. A arquitetura, bela e elaborada, é só um exemplo da obra memorável de Gregório. Ele redirecionou o rio para o subterrâneo, criando um sistema de distribuição e uma rede de esgoto. Ele também pode ser usada como depósito de água na estação seca. A construção só pode ser descrita como uma façanha arquitetônica magnífica para a época. Porém, sua beleza é desperdiçada pelo ignorante que nos governa. O único interesse que ele mostrou pelo lugar foi para afogar os opositores. Insolência, Gregório deve estar se revirando na cova. É muito bizarro. Tipo, primeiro, eu acho muito massa essa história sendo contada assim, né? A gente poder saber mais. E segundo que... Deve ser muito triste para um cara que criou algo, vendo a sua obra sendo destruída, né? Tipo, imagina, o cara cria um negócio maneiro. E aí, bonitão? Tudo bem? Como é que você está? Tranquilidade? Nossa, TMP deu cabo legal de você, hein? Nossa, TMP. Você está me surpreendendo muito positivamente, hein? Sem tempo, irmão. Sem tempo para churumelas. É. A chavinha que o camarada vende ali. Mas eu acho que eu vou tentar pegar mais uns 5 para botar o upgrade máximo. Se eu tivesse visto, eu tinha botado logo, mano. Tipo... Por que essa mira está vindo aqui? Não estou gostando, não, hein? Vocês sabem o que essa mira significa? Essa mira aqui significa verdugo, irmão. Essa mira aqui... Verdugo, irmão. Olha. Isso aqui significa... Regenerator. Não gostei. Não gostei. Por que que veio uma mira térmica aqui? Você vê, né? Eu me precipitei, vendi a parada. Eu podia ter vendido essa aqui... Para comprar. Mas é assim, aquilo... Quando você não sabe... Você tem que fazer o que tem na mão, irmão. Você pode... Parar. Por favor. Errou. Pera aí, irmão. Nossa! Não era isso, não. Não era isso, não, meu brother. Não. Era um negócio bem mais suave, mano. O que que você fez para ter esse destino cruel, mano? O que que você fez para ter esse destino cruel, meu parceiro? Tá, gastei um tirator aqui, mas beleza. Recarrega aí, Dan. Aí. Boa. Cara, não sei nem onde eu estou indo. Porque era para descer lá naquele negócio, certo? Meu patrão, parou. Parou essa pataquada aí. Parou. Hum. Aqui eu estou voltando, né? É, ali tem uma descida. Bom, vamos descer lá no lugar que o Luiz marcou. Se eu não me engano, é para cá. Pode ser um equívoco. Não, é aqui mesmo. Peraí que tem um buraco sinistramente suspeito aqui. Assim como também eu estou suspeitando que nossos amiguinhos aquáticos... Aquático voadores vão aparecer aqui, hein? Agora, aqui é o caminho ou aqui é o extra? A cobra! Calma aí, calma aí. O que me pareceu é que tinha um caminho para lá. E aí, amizade, tudo bem? Opa, errou. Aí, calma. Correr por quê? Na cara. Bom, vamos até o final aqui. Vamos ver se tem alguma joia. Tem um bicho ruim aqui, ó. Serve. Eu estou surpreso com um boa está a TMP aqui, mano. Aqui é o extra. Bom. Corrida, sem brincadeira. Dá para tu ter enfiado o braço pelo outro lado e aberto, hein? Vamos falar a verdade, né? Eu estou com bem pouca vida. Será que tem bagulho de víbora? De entregar víbora? Nossa, eu fui burro, hein? Tinha uma planta verde e eu poderia ter combinado com essa, mano. Fui bem burro. Fui burro. BRK é seduzei. Vacilo. Bom. Aqui é uma buraqueta. Aqui é outra buraqueta. Olha lá, ó. Maldade. Maldade. Opa, maldade. Maldadezinha. Se eu não tem ângulo, eu também não tenho, irmão. A gente vai ficar nesse impasse aqui. Cara, em vez de parar a cabeça para falecer logo, né, mano? E aí, garotão. Tudo bem? Caraca, está abusiva a força desses bichos, hein? Oi. 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 Esse bicho é camuflado, cara. Difícil de ver pra caramba. Ó, tipo, você olha aqui, ó. Parece que não tem nada, né? Mas ele está bem... Não está, não. Estou ligando. Ah, é um peixe, mano. Eu vi um negócio nadando ali. Era um peixe. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Munição de 12 é sempre bom, né? 12 é sempre bom. Mas o sniper também é bom, porque eu estou com medo. Sabe de quê, mano? Eu estou com medinho de ver o Regenerator. Porque aquela mira ali não vem à toa, não, cara. Aquela mira ali, ela não vem de brincadeira, não. Senhor da Hidrovia. Será que é esse que tem que entregar pro... Não tanto tempo quanto esse cara aqui, ó. Que mentira! Pra onde você foi? Mentiroso! Mentiroso! Mentira, rapá. Vagabundo! Olha que burrice, né, cara? Dá uma raiva da burrice. Eu tenho uma planta lá e uma planta cá. As duas são... Não são inúteis, vai. Mas... Para cá. Tienes algo? Cara, tudo... Espera aí. Ali me parece ser caminho, hein? Porque até o jogo até ensinou, tá vendo? Que é pro cara não parar ali e falar, ué, o golo, o que que eu faço? Ué, ué, o que que eu faço agora? Então o jogo já até ensinou. Faço mais umas flashs, mais umas munições de sniper. TMP. Eu vou fazer uma TMPzinha, já que eu tô usando bastante ela. Eu acho que a gente tá gerindo bem os recursos. Sinceramente. Acho que a gestão tá bacana. Aqui eu volto? Não tô reconhecendo essa buraqueta aqui. Acho que eu volto, né? É. É que dá pra ser pela direita ou pela esquerda. Aqui, ó. Dá no mesmo lugar. Mas você tem duas oportunidades de se ferrar. Bora, garota. Bora, Eida. Cara, o jogo tá muito gostoso, hein? Tamo quase lá. Tamo quase lá, Luiz. O jogo tá muito gostoso. Cara, Resident Evil, ué. Não tem como, né, véi? Opa. Conheço esse barulho. Conheço esse barulho. Oh, boy. Dá pra fazer mais munição? De 12. Caraca, isso... E se eu não tivesse comprado o extensor de inventário, mano? Conheço esse barulho. Conheço esse barulho. Oh, my... Gosh! Ah, não. Matei leproso junto, mano. Não, cara. O que é isso, safado? Acho que ele tá vindo. Ah, eu ia esperar ele juntar. O outro parou, viu? Que safadinho. Fafado. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Vai, não. Pegou. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Tem mais bicho vindo Aí é sacanagem, mano Quando bota outros bichos com esse cara aqui Fica complexo Pera Não peida, Eida Não peida, não peida Eida Bate neles, bate neles Bate nesses bosta Vamos trabalhar em conjunto, irmão Melhor coisa, pô Para de vir, bicho Isso, deita eles no soco Não Ele atirou lá, ó Era pra você ter ido lá Era pra você ter ido lá Ele atirou lá, ele atirou lá Mentira, você tá mentindo Ah, veio outro Será que esses caras são infinitos, mano? Aí ferrou Aí ferrou a goroba Aí ferrou a goroba Eles estão aqui, ó Eles estão aqui, ó Não, aqui não Aqui não Aqui, rapaz Pelo amor de Deus Vocês são muito verminosos, hein Peraí Vou mandar um chupizão aqui Ih, já vi Olha, veio outra praga Maldita Ele vai virar Ele vai virar Mas passou rasando a minha nuca Maldita Vira, 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 vira. Cascudo, hein? Cascudo, cascudo. O problema não é nem ele, né? O problema são os vira-bosta que vem junto. Os verminosos. Vamos fazer a coleta agora. Uma dica. É sempre bom deixar algumas caixas pra você quebrar ou quando você já ficar sem munição ou quando acabar a batalha. Por quê? Porque o Resident Evil ele tem dificuldade adaptativa. Então se você abre uma caixa e você já tá chapado de munição de cura de um monte de coisa, o jogo tem a tendência de te dar menos item bom. Entendeu? Se você gasta um pouco pra depois pegar, o jogo ele tem a tendência de te dar mais item. porque teoricamente você tá com pouco. Hell yeah, baby! Ó, a parada da plantinha verde tá dando bom, hein? Só vim uma vermelha agora e a gente completa aqui, ó. Eu só não gosto da estética dessa mala vermelha, não. Tipo, é bom que ela vem mais planta verde, mas a estética dela me atrapalha um pouco. Ela é meio poluída. Bora, eita, bora, eita. palhaçada, né, mano? Desculpa, gente, eu gritei um pouco. É, vamos fazer o seguinte. Brother, tenho só bagulho bom pra você, hein, ó. Senhor da hidrovia, ó. Peraí, agora vamos fazer o seguinte. Vamos, dá uma tunada aqui. Ó, tem uma pra pôr aqui. Blau, blau. E tem uma pra pôr aqui. Blau, blau. Não tá mais bonita das combinações. Talvez nem a mais cara, mas... É o suficiente. Ó, 74 mil, pô. Eu que agradeço. Ó, eu ainda tô meio receoso de comprar essa coronha da Red 9, não sei se vale a pena. Temos aqui... Deixa eu ver se a minha troca agora... Eu tenho 28, papai. E se eu botar a Red 9 com a potência máxima, hein? O que vocês acham? Será que vale na Red? Porque a Red 9, papai, é aquele negócio, né? É um canhãozinho de mão. E aí? Vou gastar, que se dane, mano. Posso me arrepender depois. Mas vou gastar. Exclusivo. Qual que era o exclusivo? Cadê? Uma velha seleção. Tá. Beleza. Tá feito. Aumento de poder em 1.5X. A Red 9 vai virar um canhãozinho de mão agora, delicioso. Deixa eu ver mais o que aqui. Capacidade de munição 30 para 40 da TMP. Poder de fogo. Vai para 0,80. Temos aqui também o poder de fogo da Sniper. Cadência. Capacidade de munição de 10 para 12. cara, eu vou tacar uma potenciazinha da TMzinha aqui, ó. Delícia. Reparar a faca. E, sinceramente, eu estou quase comprando uma bazuquinha, sabia? se vier um bicho demoníaco aí, ó. O que você vê é o que eu vejo. Mas agora não. Ok. Deixa eu organizar. Vamos ver o que temos aqui. E, na verdade, galera, eu acho que esse é um bom lugar para a gente dar uma parada. A gameplay está sensacional. Eu estou gostando muito, tá? Da DLC até o momento. Comentem aí o que vocês estão achando. A gente vai continuar exatamente a partir desse ponto aqui. Muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Gente, se vocês puderem deixar um like e se inscrever no canal, ajuda demais. E, igualmente, se vocês puderem dar uma moralzinha e me seguir no Insta, eu também agradeço muito porque o Insta é uma ferramenta de trabalho que eu uso e que me ajuda muito no trabalho, tá? Tanto para eu conseguir, por exemplo, conversar com alguma marca, quanto também, às vezes, eu conseguir conversar com desenvolvedores de jogos e, por muitas dessas vezes, eu já consegui legendas em português para jogos que não tinham. Então, se vocês puderem dar uma moralzinha e me seguir lá no Insta, eu agradeço muito. É arroba maxmrm underline gameplay. Se eu lembrar, eu deixo aqui no primeiro comentário fixado. Provavelmente eu vou esquecer porque eu sou desses, mas se puder me seguir lá, eu agradeço, tá bom, gente? E é isso. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho